O sertanejo universitário é, sem dúvidas, o ritmo mais tocado e que mais movimenta dinheiro no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, 4 dos 5 artistas brasileiros mais tocados no Spotify são sertanejo. 4 das 5 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil são sertanejos. E o top 3 de gêneros mais escutados no Spotify Brasil são, em primeiro lugar, sertanejo pop. Em segundo, sertanejo universitário. E em terceiro, sertanejo. Sem contar que eles também são os vídeos de música mais assistidos no YouTube Brasil. E no top 10 cachês mais caros no Brasil, 9 são de... não preciso nem dizer, né? Sertanejo. Mas você sabia que isso não é mero acaso? Assim como não é por acaso que a maioria dos cantores sertanejos sejam de direita. No vídeo de hoje eu vou falar como o sertanejo se tornou o ritmo mais popular no Brasil. E como que isso foi construído, ó. Tijolinho por tijolinho. Na minha mãe... Nesse semanas, contratos milionários de cantores com pequenas prefeituras começaram a ser investigados. Nesse vídeo, o G1 te explica como essa crise que começou com um comentário sobre uma tatuagem da Anitta foi parar no Ministério Público. No dia 12 de maio, o cantor sertanejo, Zé Neto, da dupla com Cristiano, ironizou uma tatuagem feita pela Anitta e criticou a Lei Rouanet. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o posto. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. Depois dessa declaração, fãs da Anitta usaram as redes sociais para criticar a dupla sertaneja. Muitos disseram que a dupla criticava a Lei Rouanet, mas recebe cachês com dinheiro público de prefeituras. Muitos artistas, não só sertanejos, recebem esses altos cachês. Nas redes sociais, essa discussão ficou em... Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 28 de setembro de 2024, são 11 horas da manhã. O gênero sertanejo universitário, conhecido como sertanojo, é invenção do agro e políticos de direita para manipulação política de massas. Mas a casa deles está caindo. Nessa edição do Blog da Cidadania, você vai descobrir uma das principais causas do fortalecimento da extrema direita no Brasil, que matou a centro-direita e vem impedindo que um governo que melhora tanto o Brasil como o de Lula, seja reconhecido. O Brasil bateu outro recorde de redução do desemprego. Estamos com a menor taxa desde 2012. O salário médio do trabalhador sobe sem parar. A inflação cai sem parar. A desigualdade despenca. A pobreza também. Mas metade dos brasileiros vê o país afundando. Tudo isso tem origem em um projeto de dominação cultural que se apoia em duas pernas. O fanatismo religioso das igrejas evangélicas e o culto a um gênero musical que se baseia na mediocridade de músicas entoadas por vozes diminutas, de duplas caricatas com letras analfabetas e ritmo monocórdico. Com vocês, o sertanojo, larápio e enganador do agrofascismo brasileiro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Sertanejos e prefeituras, como a polêmica foi de Tororó de Anitta, achou os investigados de Gustavo Lima. Veja só, Anitta fez uma tatuagem no traseiro e foi criticada por esses sertanejos a dar com o pau, porque a Anitta, inclusive, na época desse vídeo, em 2022, ela estava apoiando o Lula e os sertanejos estavam apoiando o Bolsonaro. E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no Tororó, o comentário irônico de Anitta resumiu a surpresa e as dúvidas de muita gente. Como um discurso do sertanejo Zé Neto contra ela e a Lei Rouanet, um cavalo de batalha da extrema direita, virou uma discussão sobre verbas públicas para sertanejos. Bom, aqui você tem uma matéria da revista Piauí de 2022 também, que fala sobre o sertanejo universitário, um produto do lado mais sombrio do agronegócio. O que ocorre na indústria fonográfica é o famigerado jabá, que é uma importância em dinheiro que os produtores pagam para veicular suas músicas. Então, o que é que eles fazem? O agronegócio, ele já cria essas duplas, chega nas rádios, despeja dinheiro e manda tocar. E as rádios ganham para tocar essa música, porque depois os cantores lucram e evidentemente prestam um serviço político ao agronegócio, como esse que você viu o tal cantor Zé Neto entoar em um de seus shows, dizendo que é coisa da direita, que a direita não precisa, etc, etc. A hegemonia do sertanejo universitário no cenário musical brasileiro atual não é produto do talento dos cantores do aludido gênero musical, mas de uma estrutura econômica por trás desses cantores. O sertanejo surgiu no Brasil em meados do século XX, onde seus artistas cantavam as agruras e os lamentos do campo e da vida rural. Com o processo de urbanização do país em decorrência do desenvolvimento industrial, a música sertaneja tradicional sofreu uma paulatina transformação e já nos anos 1990, o romantismo urbano suplantou a beleza e a pureza do autêntico sertanejo. Todavia, o que turbinou o sertanejo universitário foi o investimento milionário do agronegócio, que quis criar a imagem do homem de bem e do campo que sustenta a cidade, quando, na verdade, 75% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar, ou seja, do pequeno lote de terra. O agronegócio basicamente volta-se para exportação, o que é conhecimento público e notório, e só de commodities, aqueles produtos, é feijão, é soja, o que alimenta você, o que põe comida nas nossas mesas são as pequenas propriedades, a pequena agricultura que é tão combatida e até vetada pelos meios de comunicação que combatem o MST, combatem a reforma agrária. O filme Os Filhos de Francisco, que retrata a heroica saga da dupla sertaneja Zezé de Camargo, quis passar a mensagem da meritocracia da vida no campo, fazendo as pessoas acreditarem que as ligações telefônicas de um pai negado por seus filhos às rádios provocaram seu sucesso. E a gente sabe que não é bem assim, eles estão sendo bancados por fazendeiros, milionários e alguns até bilionários. E essa aliança lucrativa do agro com o sertanejo, dá as caras de novo e faz muito tempo, essa matéria do Intercept mostra que faz muito tempo, você tem até estudos feitos sobre isso, aqui da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, foi apresentada essa tese no 46º Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação da PUC Minas em 2023. Agronejo, uma análise do sertanejo como elemento cultural do agronegócio. E o fato é que, enquanto isso, esses sertanejos, depois que eles são jogados no mercado, eles passam a enriquecer fortemente, como você viu esse Gustavo Lima, que alugou um iate de um bilhão de reais e promoveu uma festança que levou até o ministro bolsonarista do STF, Nunes Marques, para o outro lado do mundo, e que permitiu a esse sertanejo comprar uma empresa criminosa, uma tal de Vaidebete, que pertence a uma quadrilha de bandidos, tudo isso é feito graças ao agronegócio e à extrema direita, que inclusive entraram na mira das autoridades, porque Cidades Sem Saneamento, Asfalto e Emprego estão gastando milhões em shows pagos com emendas PIX, aquelas emendas do Centrão, que estavam indo para as prefeituras para contratar esses sertanejos, em vez de fazer a obra para a população pobre, e inclusive com a população pobre batendo palma, os filhos do cara estudam numa escola que não tem nem teto, e ele está batendo palma para cantor sertanejo, para cantar música ruim, mal escrita, cheias de erros de português, cachês de até 800 mil, imagina, 800 mil é pouco, são pagos a artistas com dinheiros enviados por deputados e senadores e prefeitos, e agora o Gustavo Lima, que está metido nesse rolo aí com a bandidagem, e com o Nunes Marques do Supremo, que conseguiu ontem adiar o julgamento do Bolsonaro, pedindo vista do julgamento que vai manter o Bolsonaro sendo julgado no STF, esse Gustavo Lima desistiu de um show em Pernambuco, pago pela prefeitura, de Petrolândia, o show custaria mais de um milhão de reais, mas ele está na mira da lei, achou melhor não brincar com fogo, e agora a informação que fala aquilo que todo mundo sabe, mas as coisas que todo mundo sabe, acabam se materializando dessa forma que você vai ver aqui, o Gustavo Lima e mais e mais, cantores, Betis e Centrão, tem interesses convergentes, o que a Operação Integration, da polícia de Pernambuco, que é a pura crime de lavagem de dinheiro, ganhou e ganhou os holofotes com o pedido de prisão do cantor sertanejo Gustavo Lima, tem a ver com as Betis, e como são chamados os jogos de aposta online, e a Câmara dos Deputados, Gustavo Lima é um dos sertanejos mais famosos do Brasil, teve a prisão decretada e revogada em menos de uma semana, período em que estava em solo brasileiro, a suspeita é que Lima tenha relação estreita, com empresários envolvidos em jogos de apostas online, a indício, segundo a juíza que decretou a prisão, de que ele não seria apenas o garoto propaganda da Vaidebete, uma das casas, na verdade ele não é, está comprovado, inclusive que ele comprou um quarto dessa empresa, uma das casas de apostas investigadas, o dono da Vaidebete, José da Rocha Neto, e a esposa estavam na Grécia, para comemorar o aniversário do tal Gustavo Lima, quando foi deflagrada a operação, além da carreira musical, o Gustavo Lima também atua no setor de agropecuária, com várias fazendas e criação de gado, assim como o sertanejo Wesley Safadão, e Bel Marques, cantor baiano e a ex-vocalista da banda de Acheche, e Cleto com Banana, todos são amigos da turma do presidente da Câmara, Arthur Lira, Wesley Safadão, por exemplo, fez um leilão de cavalos, Lira arrematou um animal por 200 mil reais, prefeituras aliadas ao presidente da Câmara, contratam shows desses artistas, com cachês desproporcionais ao orçamento municipal, o prefeito João Henrique Caldas de Maceió, por exemplo, contratou o Gustavo Lima, por quase um milhão, e o Wesley Safadão, por 700 mil reais, para cantarem meia dúzia de músicas, no São João deste ano, outras cidades menores, também pagam cachês altíssimos aos cantores, algumas dessas cidades, tem cidade na Bahia, em estado de emergência, contratando Gustavo Lima, e outros aí, por cachês exorbitantes, voltando às casas de apostas, que pagam muito bem aos cantores, para servirem de garotos propaganda, é importante lembrar, que os deputados que trabalharam, para viabilizar o projeto de lei, que acabou legalizando as apostas, foi sancionado em 2018, por Michel Temer, e passou sem nenhuma regulamentação, no governo Bolsonaro, em 2021, a Câmara dos Deputados, em meio a pandemia de Covid, apresentou um projeto, que criava o PERCE, Programa Emergente Social, de Retomada do Setor de Eventos, para salvar empresas de eventos, durante a pandemia, com desconto de 70% das dívidas, não incide sobre o Gustavo Lima, como profissional, esse tipo de programa, mas apenas sobre empresas, que viabilizam shows, a questão curiosa, é que alguns cantores, também são donos das empresas, que é o caso de Gustavo Lima, e fizeram esse, esse programa ao PERCE, para empresas, que esses cantores, sertanejos também tem, em 2023, o governo Lula assume, no final do primeiro ano, o Ministério da Fazenda, faz as contas, e percebe, que o governo, deixou de arrecadar, devido aos PERCE, 17 bilhões de reais, ou seja, nós pagamos os impostos no Brasil, e estávamos subsidiando um setor, que não tinha, nenhum motivo, para continuar sendo beneficiado, e tendo privilégios, desde então, o Ministério da Fazenda, vem taxando, e aí eles, tentam vender para o povo, que está taxando o povo, mas está taxando, o governo está taxando, empresários riquíssimos, que não pagam um centavo, de imposto, então minha amiga, meu amigo, nada é, por coincidência, essa música horrorosa, com rimas, mal escritas, cheias de erros, de português, esse ritmo monocórdico, dessas músicas, aquelas vozinhas pequenininhas, daqueles cantores, com aquelas vozinhas fininhas, desagradáveis, tudo isso, faz parte de um projeto, não só de emburrecimento, e de destruição, da boa música brasileira, mas também um projeto, de dominação, política, e cultural, do brasileiro, desavisado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço, pra todo mundo!